o pessoal tá me xingando aqui vamos fazer melhor que o sincerão quem que tem que sair desse programa uma pessoa só é uma pessoa eu tava pensando em falar logo três né não, vamos ser mais legal que o Tadeu, uma só comprometimento a Isabelle Isabelle a única amiga que o Davi teve nesse programa é, mas do jeito que ela tá jogando não tá legal não adianta ter a pessoa só no pódio tem que ser pódio e tem que provar isso ao longo do jogo não adianta ela ter o Davi como prioridade no pódio dela, mas durante o jogo, não querer falar com ele sobre nada ontem ele quis conversar da situação que rolou do sincerão, ela não quis falar quando chega na hora de votar não quer votar fica uma pessoa ali que mais atrapalha do que ajuda e não tem história nem só sobre o Davi né porque senão parece que fica tudo muito em torno do Davi ela dentro do jogo ela não tem uma história própria ela não tem uma narrativa talvez a história da Isabelle sabe o que eu sinto às vezes? a gente pediu tanto o BBB raiz que veio né veio aquela participante que jogava só com o coração das antigas e que todo mundo achava lindo talvez ela venha com esse jogo enquanto tem as outras raízes também né que são os que falam sem filtro que não estão nem aí pra rede social é um BBB bem raiz se você for ver é verdade, é verdade e eu acho que o problema da Isabelle é justamente esse ela por uma falta de ela se posicionou ela não manteve alguns posicionamentos e com isso ela foi tragada pela Maré e a história dela se tornou uma história auxiliar do Davi e aí tudo que ela faz é julgado em relação ao Davi o que é um problema é uma pena pra ela né mas foi uma de certa maneira ela permitiu que isso acontecesse né então e acho que também o Davi sem querer eu acho mas ativamente ele acabou provocando isso também com a insistência dele de ela fala uma coisa ele continua ele continua ele continua ele continua então isso vai expondo essa diferença dos dois e é muito negativa pra ela e é muito positiva pra ele quem eu acho que tem que sair é o Buda esse é o meu top eliminação porque eu acho que a história dele lá dentro tá sem graça a história lá que tava desenrolando com a Ptel já deu uma uma acalmada e aqui fora nós estamos precisando do epílogo nós estamos precisando da conclusão da história dele com a ex-exposição esposa esposa sei lá então eu acho que pra gente conseguir dar um up na repercussão aqui nas 12 lives que a gente faz por dia sobre o BBB tá precisando o Buda sair pra gente ter o reencontro no palco do Domingão o feedback da dona Deia entendeu a Camila no encontro e tudo mais então a gente precisa de um desdobramento pra essa história eu acho que a maior urgência nesse momento é a eliminação do Buda já deu já precisa concluir então tá aí esse foi o nosso sincerão do Central Especial parabéns a todos comentem comentem quem vocês acham também comentem também fora Buda Pitel Fernanda e Leide a Bruna Fernanda Fernandes pediu é se fosse o top 3 eliminação além da Isabela eu colocaria o Buda e a Giovana o Buda e a Giovana olha aí toma boa eu até esqueci que a Giovana existe pra mim a Giovana a Giovana pra mim é finalista tá pra mim a Giovana é finalista porque eu não queria desperdiçar uma terça-feira com ela imagina que saco a live de quarta-feira vai dar 200 pessoas assistindo esse ah paredão com a Giovana o que que interessa não ela podia sair em alguma dinâmica a gente não tá falando aqui de ter ideias criativas pro sincerão sei lá Giovana expulsa Giovana expulsa sei lá tá bom ó ô Bárbara vamos ler os superchats então e já já nós vamos falar ó nós vamos falar de Fernanda nós vamos falar de Vanessa nós vamos falar muita coisa PRM Davi não é bobo se juntou com o trio das fadas pra ficar nesse lugar com um descendente que inspira piedade no povo do sofá ele cria essas situações eu não acho que ele cria essas situações eu só acho que ele lida muito bem com as situações que lhe ocorrem que mais? Davi Matos sincerão deveria acabar tá cada vez pior eles poderiam voltar com o jogo da discórdia e continuar no pay per view e multishow se for por causa do tempo concordam? concordamos ótimo perfeito que mais? Jessica Reis pra mim o Davi tá sozinho sempre nem Isa tá com ele ele não está sozinho Jessica Reis ele está com 220 milhões de brasileiros todos no palco como é que é? no palco montado pelo sei lá o que o que mais? você nunca saiu do primeiro lugar é não é palco é pódio Cristiane acabou o sincerão Raquel falou pra Giovana que queria Lady no lugar da Isa e a Lani falou sim que queria Davi e Isa também no pódio tá bom é verdade o que mais? Munique Gomes Matheus e Bia citaram Davi e Isabelle eu vi verdade talvez eu tenha sido leviano nas minhas palavras aqui peço desculpas eu me a gente foi manipulado pelo Buda porque o Buda falou que isso aconteceu a gente levou em consideração e opinou eu achei que faltou firmeza na hora de falar de Davi e Isabelle é só isso o que mais? Gui Souza o pódio do Davi é Matheus e Isabelle boa o que mais? Luciene Imes Isa esteve no lado do Davi nos piores momentos foi atacada por ser amiga dele cuidou dele doente quando ele quis bater o sino não contou pra ninguém sobre o episódio mas pra servir tem que fazer o que ele e a torcida quer toxic boa concordo Luciene eu acho que realmente a Isabelle foi muito importante na trajetória do Davi e foi uma uma mão amiga e um braço forte em momentos que ninguém mais tinha sido eu acho que isso precisa ser valorizado com certeza o que também não é não 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 quer dizer que ela não tenha faltado em outros momentos segundo a avaliação das pessoas e de novo o BBB é paixão é afeto é ranço a gente pode a gente pode racionalizar pra todo lado se a gente quiser sempre vai ter uma razão pra gente tentar justificar alguma coisa e aí eu acho que a Isabelle caiu nos braços do ranço da torcida do Davi o que mais? obrigado Luciene ótimo adorei o comentário bom dia Chico e Bárbara o sincerão foi de propósito porque a maioria estava o fim de semana toda se preparando pra crucificar só o Davi eles não tem criatividade a Pitel até tem mas não sabe usar é a Pitel a gente já já tem falado aqui bastante né que eu gosto muito das conversas dela eu acho ela muito divertida eu acho ela muito interessante ela é legal assim é show mas eu acho que dentro da dinâmica do programa assim tá né tá meio que mais do mesmo assim então tá 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 que mais? José Marques Chico só reclama eles são top 5 Davi já disse somos top 5 até o fim adoro a Bárbara Sarine beijo careca do Chico beijo José Marques obrigada José Marques eu só reclamo e é isso mesmo eu eu vou acabar com tudo hein que mais? Débora Oliveira vocês viram o BBB ontem? eles todos falaram que queriam sim Davi e Isa junto com eles Matheus pediu até desculpa por citar Davi e Isa sem mesmo ter essas opções lá nós vimos o BBB eu só não vi o Davi em pódio nenhum Débora Oliveira a verdade é essa eu vi o BBB o que eu não vi foi o Davi nos pódios dos seus melhores amigos essa é a crítica obrigado Débora que mais? Pedro Sibas o Sincerão ontem serviu principalmente para a Isabelle abrir o olho não estava no pódio da Giovanna e foi colocada no da Raquel e só por estratégia boa Pedro Sibas vamos ler mais um e daí a gente volta já já vamos falar do roteiro Daniel Miag Chico mesmo discordando da Bárbara é elegante Diego com todo respeito já não está aqui é mais irônico e debochado que agora o Chico, Diego e Bárbara olha aí o feedback que é o ombudsman do Central Esplash Daniel Miag vou printar e mandar para o Diego olha só agora nós vamos falar de uma polêmica agora é né